Como é que vocês, jogadores, reagem quando o Kleber vem a público e diz que os jogadores precisam de mais vontade? E o Filipão declara que falta qualidade ao time do Palmeiras. Difícil você comentar opiniões, né? Mas o grupo em si, ou você particularmente, como é que você se sente quando você ouve esse tipo de declaração? No momento que a gente está atravessando o campeonato, que a gente faz jogos bons, né? Caso do Fluminense ou do Maracanã. E quando parece que as coisas vão engrenar, a gente vacila, principalmente em casa, né? Você vencendo 2x0 o Cruzeiro, deixar virar. Então, acho que por esses resultados, acho que não está faltando vontade, não. Acho que a gente está correndo, está lutando, mas quando a fase não é boa, acho que a gente tem que falar um pouquinho menos e trabalhar. Trabalhar, porque quarta-feira tem um Grêmio, né? Não adianta a gente ficar criticando o nosso elenco, porque é hora de dar apoio. Dar apoio a alguns jogadores que não estão vindo bem, né? Mas que tem tudo para dar a volta por cima. É hora de dar apoio, né? Não era de a gente jogar toalha, não, porque o segundo turno está aí. A gente precisa vencer o mais rápido possível. Tem uma pergunta para o treinador Emerson Leão, sobre o trabalho realmente como treinador. Se ele acha que houve insubordinação do Rogério Senna ao técnico Baresi, quando foram questionados, né? Os jogadores disseram que com outros treinadores, os jogadores também davam palpite, o Rogério Senna também dava um palpite, o outro. Se você também aceitou, chegou a aceitar ordens do Rogério Senna. Facílimo para responder. Nós nunca tive interferência no São Paulo, sempre gozei da maior liberdade e autoridade lá dentro do São Paulo. O Rogério Senna, na época em que nós trabalhamos lá, se comportava profissionalmente muito bem. Nada questionava, nada questionou e muito pelo contrário, estava sempre em forma. Portanto, eu estranho qualquer comparação. Acho que todo mundo deve e tem o seu brilho próprio, só não deve abusar desse brilho próprio. E volto a afirmar, há pouco tempo que trabalhei no São Paulo, tivemos a felicidade de ser campeão paulista e depois eu tive que me transferir ao Japão. Foi marcado por uma tranquilidade muito grande. Inclusive, os atletas que jogaram comigo nessa oportunidade, até hoje temos um relacionamento excelente, caso específico, assim, só para citar um exemplo simpático, o do grafite, que no dia dos pais mandou um e-mail para mim dizendo que eu era o pai dele. Opa! É uma brincadeira, é uma saudável, a lembrança é importante de momentos importantes que vivemos juntos e felizes no futebol. Você aceita ajuda de um jogador? É isso que eu queria saber. Eu acho que talvez até o próprio treinador, por ser jovem, ainda não está com aquela segurança toda, como um atleta que começa a jogar, sempre uma opinião positiva, é importante. Agora, dialogar sobre futebol é a coisa melhor que tem. Em que idade você virou técnico, Léo? Eu tinha 38 anos de idade. 38, parece que tem 37. Você foi, você jogou um dia, no dia seguinte você era o treinador e logo na segunda-feira você ganhou o campeonato brasileiro. Joguei domingo, na segunda-feira eu era o treinador. Domingo à noite eu era o treinador, sem esperar, sem esperar, não estava, quero deixar bem claro, não estava preparado ainda para ser treinador. Bem, foi campeão brasileiro. Sim, mas aí aconteceu um fato muito importante. Para jogar do dia que eu deixei até um outro jogo, que seria o último jogo do campeonato, me parece que passaram 30 dias. Então nós tivemos a oportunidade de treinar 30 dias seguidos. E aí eu treinei como eu quis. Esqueci o lado de atleta profissional e passei a ser treinador. Eu não fazia dois toques, não fazia gracinha. Mudou, mudou. Então aquele que todo dia brincava comigo, deixou de brincar. Tinha que brincar dentro de uma hierarquia. Tinha que entender, para o bem dele mesmo, que a proximidade não daria certo. Então esses 30 dias me fez muito bem. Então o primeiro treinamento, o segundo, a primeira semana, é uma semana de indecisão. Voltando a falar do Rogério, se você tem uma pessoa que te ajuda, fica mais fácil. Se você tem um atleta que corrige erros dentro do campo, ajuda também. Eu tive alguns atletas que jogaram em alguns clubes comigo, que dentro do campo, eu não precisava ficar gritando para ele corrigir. A inteligência dele e a simplicidade dele era o sacrifício pelo time. Você pode citar o nome? E ele corrigia. Posso? O Jorginho, o pequenininho, que hoje é o treinador da Ponte Preta. Professor Jorge Silva, por favor. O Jorginho cansou de ajudar, entendeu? Cansou de ajudar. Ou seja, ele já era um técnico do campo. Só que o seguinte, tinha hora que eu falava, presta atenção, você está corrigindo os seus companheiros. Você não é o treinador. O treinador aqui sou eu. Então você escuta e faz as coisas. Não, tudo certo. E era assim mesmo, Jorginho. Você ia pensar e ele já estava te auxiliando. Por quê? Ele já viu o jogo naquela oportunidade. Viu o jogo. Pessoas que leem mais fácil o jogo do que outras pessoas. Era assim. Leão, o Ronaldo deve jogar mesmo acima do peso ou você só o escalaria para jogar estando em forma? O que faria o Leão com o Ronaldo? Eu acho o seguinte, o Ronaldo, ele tem já definido a vida dele profissionalmente. O Ronaldo está há quanto tempo no Corinthians? Me desculpe você. Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Quase dois anos. Ele mudou alguma coisa em relação à observação física dele? Não. Não. Então já está definido o que o Ronaldo é. Ou você aceita o que ele é, certo? Ou está desfeito do negócio. Agora, quando ele está lá dentro, ele sabe jogar? Lógico que sabe. Agora, uns aceitam, uns treinadores, uns diretores, uns torcedores, uns comentaristas aceitam como ele é. Hoje. E outros não. Então, eu acho que antes de chegar no treinador, passa pelo departamento médico e pelo departamento físico. Que eu acho que isso é você dar autoridade de comando às pessoas que trabalham com você. Então, eu penso assim, eu penso assim. Agora, eu não posso nem à distância e nem me meter em querer comandar uma coisa que não me diz respeito. Entendeu? Mas, todos nós sabemos, como disse o grande corintiano, que há um ano e meio está lá. Então, eu acho que antes de chegar no treinador, passa pelo departamento físico.